Andar pelo meu estado nesta campanha tem sido uma experiência muito forte. Ouço as pessoas dizerem que estão decepcionadas. Pessoas que esperam uma vida inteira pela mudança que nunca chegou. Nós acreditamos que finalmente a mudança tinha chegado a nossa terra. Vítimas do mau uso do dinheiro público. Foram quatro anos de escândalo. Eu vi aqui na televisão gente sendo presa pela polícia federal. É por isso que o dinheiro não chega até o povo. E é por este Maranhão que sou candidata a governadora juntamente com Bolsonaro o presidente. E é da fé em Deus e do olhar dessas pessoas que vem energia para seguir em frente de cabeça erguida e lutar.